É o Trebala, com produções daquele jeito Não vou arriscar minha vida, buscar o din-din no aço Muito menos pra queixar e me render para o fracasso Essa só faz sabedoria que me mostra a direção Costa de outra tem um, atrasa tem um milhão Vacilão Mesmo no cara a cara não conheço corações Mas camuflado pedindo ser meus amigos Me sinto só andando em meio a multidão Armado de pensamento escoltado por Jesus Cristo Mesmo no cara a cara não conheço corações Mas camuflado pedindo ser meus amigos Me sinto só andando em meio a multidão Armado de pensamento escoltado por Jesus Cristo Poder da conforto pra família, quem é que não quer? Viajar o mundo e ao seu lado uma bela mulher Parola de jet, nuvem a planta, o avisa do mar Esperar o pôr do sol Senhor, aprovou Mesmo no cara a cara não conheço corações Vários camuflado pedindo ser meus amigos Me sinto só andando em meio a multidão Armado de pensamento escoltado por Jesus Cristo Mesmo no cara a cara não conheço corações Vários camuflado pedindo ser meus amigos Me sinto só andando em meio a multidão Armado de pensamento escoltado por Jesus Cristo Mesmo no cara a cara não conheço corações Qualquer status não busco fama Um pouco de grana ajuda Cair em Deus primeiramente Vamos mudar minha conduta Sigo a essência do mundo Quem me ajuda não atrapalha Jamais deixa pro meus filhos O legado de canária Não vou arriscar minha vida Buscar o dininho anço Muito menos pra queixar e me render para o fracasso Essa salva é sabedoria que me mostra a direção Acosta de outra tem um Atrasar tem um milhão Vacilão Mesmo no cara a cara não conheço corações Vários camuflado pedindo ser meus amigos Me sinto só andando em meio a multidão Armado de pensamento escoltado por Jesus Cristo Mesmo no cara a cara não conheço corações Vários camuflado pedindo ser meus amigos Me sinto só andando em meio a multidão Armado de pensamento escoltado por Jesus Cristo Quem acredita chega lá É isso Tom Produções é de verdade Cada vídeo uma celebridade Ha 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 ha